Avante palestra, todos bem-vindos família a mais um vídeo do canal Alviver de News Vamos falar uma informação importante aqui rápida sobre o Verdão, beleza? Mas peço pra vocês aí fortalecendo o like, deixa seu joinha nesse vídeo totalmente grátis Pra você ajudar o nosso trabalho, beleza? E se você for novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal Venha fazer parte da família Alviver de News Para acompanhar notícias diárias do Palmeiras E participar de brindes que temos exclusivos aí para os inscritos, beleza rapaziada? É vídeo rápido, segundo vídeo de hoje Eu quero falar aí informação sobre o Luiz Adriano Nota oficial do jogador, tá? Ele postou nos seus stories lá nas redes sociais Falando sobre si próprio e a sua situação no clube Sabemos que ele está afastado Surgiu informações aí que ele teria pedido para a Lela Pereira, para o treinador Uma reintegração junto ao elenco E na nota oficial dele aí, aí está a foto da nota oficial do jogador Ele falou muito bem claro aí que não pediu para ser reintegrado Isso aí Luiz Adriano sabe a situação como que está Ele está a par de tudo que acontece com ele no Palmeiras Então, isso não procede O Luiz Adriano está acatando aí de boa vontade A decisão da diretoria em deixá-lo de fora Ele falou na nota oficial ainda Que está lá no clube trabalhando Que está treinando E que está lá à disposição do Palmeiras Para exercer a sua profissão Mas ele sabe muito bem que não vai ter oportunidades aí mais com a nossa camisa E ele segue aguardando oportunidades no mercado Para que ele possa ser negociado Beleza? Então, Luiz Adriano aí Causando dor de cabeça no Palmeiras Não consegue negociar o jogador E ele teve que vir a público Dar uma nota oficial aí Após os episódios Que estão sendo especulados no Verdão Qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo o que vocês acham Dessa nota oficial do jogador Na minha opinião, infelizmente O ciclo do Luiz Adriano Chegou ao fim no Palmeiras Beleza? E antes da gente ir para a informação bombástica E com o empresário que soltou a bomba Eu quero falar aqui do Dudu, rapaziada Sabemos que o Dudu é ídolo Voltou a jogar com a camisa 7 Ele deu uma entrevista aí recentemente No qual perguntaram para ele Sobre o Hendrik familiar Isso aí O Dudu foi perguntado sobre o Hendrik O que ele acha do moleque O que ele acha da possibilidade do Hendrik Estar jogando o Mundial de Clubes O Dudu não ficou em cima do muro Ele falou, na opinião dele Se ele fosse o treinador Abel Ferreira Levaria sim o Hendrik Para o Mundial de Clubes Ah, mas tem 15 anos Dudu sabe muito bem disso Dudu falou inclusive Que ele é diferenciado Levaria sim Porque ele é um moleque diferenciado Não é um moleque aí Que surgiu do nada Pelo contrário Ele vem crescendo cada dia Cada semana Cada mês Ele vem tendo muito mais qualidade Então o Dudu falou Que se depender do Dudu Ele leva sim o Hendrik Para o Mundial de Clubes Mas sabemos Que as decisões Caberá apenas ao Abel Ferreira Na sua opinião Torcida Se vocês tivessem o poder aí Levaria o Hendrik Para o Mundial de Clubes Ou não Comenta aqui embaixo Rapaziada Se vocês levariam o jogador Na minha opinião Se o monstro sagrado aí O Dudu falou Tá falado Eu assino embaixo E levaria também o Hendrik Beleza? Bom E falando agora Sobre a bomba Que o empresário Soltou aí Nas redes sociais Numa entrevista É o seguinte O empresário Do nosso xerife Na zaga Gustavo Gomes Vem a público Aí numa entrevista No qual ele falou Que existe sim A possibilidade Do Gustavo Gomes Deixar o Palmeiras Após o Mundial de Clubes Após quando? Quando acabar Já o campeonato? Não Porque o mercado europeu Irá estar fechado Quando acabar o Mundial Porém Pode ser que o Gustavo Gomes Seja negociado No meio do ano Rapaziada No meio do ano Voltará novamente Aí o mercado europeu E aí sim Gigante da Europa Pode contratar O Gustavo Gomes Além do mais Ele é um zagueiro De seleção do Paraguai É um zagueiro Que ganhou Todos os campeonatos Praticamente Com o Palmeiras Brasileilão Copa do Brasil Libertadores Então É um zagueiro Multicampeão No Verdão É ídolo no clube Tá bem consagrado Aqui no Palmeiras E se chegar O Mundial Agora em Fevereiro Com a graça de Deus Tem certeza Que vamos vencer Esse Mundial O Gustavo Gomes Pode realmente Deixar o Palmeiras No meio do ano Informação aí É essa Não é muito legal Para nós palmeirenses Mas Se o Palmeiras Tiver que vender O Gustavo Gomes Que seja Por muita grana Porque é um Xerifão na zaga É um cara aí Que espetacular É um grande jogador E o Palmeiras Não pode vender O Gustavo Gomes A preço de banana Fechou? Comenta aqui embaixo Sua opinião Venderia o Gustavo Gomes Por um valor muito alto Ou na sua opinião Manteria ele aqui Rapaziada Eu acho que Deveria vender sim A minha opinião Porque É um jogador que Ganhou todos os campeonatos Sabemos que Quando chega uma fase Que o jogador Está desgostando Um pouco da situação Ganhei tudo aqui Não tem mais Não tem mais objetivo Aí sabemos Que o futebol Começa a cair Então O Palmeiras Tem que vender O Gustavo Gomes No auge E cobrar Uma grana absurda Pelo nosso ídolo Gustavo Gomes Beleza? Tamo junto família Um grande abraço Se inscreve no canal Deixa seu like Avante palestra Avante Palmeiras Tchau Tchau